Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre novidades no Overwatch. Agora em novembro a gente vai ter um evento chamado BlizzCon, que é um evento totalmente da Blizzard, que vai acontecer dia 3 de novembro, que é sexta-feira, e dia 4 de novembro, que é sábado. Nesse evento a gente vai ter várias atrações e também alguns anúncios, então eu vou mostrar aqui pra vocês a programação completa que eles liberaram no site já, e a gente debate junto sobre essas novidades. Bom, começando aqui pelo dia 3 de novembro, a gente vai ter as quartas de final da Copa do Mundo de Overwatch. A gente vai ter as quartas de final e também a semifinal no mesmo dia. Bom, infelizmente a equipe brasileira já foi eliminada, ela não vai jogar essa fase de quartas de final, mas se você quiser assistir as outras equipes que passaram, tem vários times bons que vão competir. Além da Copa do Mundo de Overwatch, tem um tempo reservado da conferência também, pros desenvolvedores conversarem um pouco sobre as novidades que a gente vai receber no Overwatch no futuro. A gente espera que nesse tempo eles conversem um pouco sobre novas atualizações, sobre buffs e nerfs, também algumas mudanças em heróis. Talvez eles falem sobre novos heróis, novos mapas, talvez quem sabe novos eventos, pra poder diferenciar um pouco, porque até o momento a gente só tem eventos repetindo, né? A gente não teve nenhum evento diferente. A gente também vai ter na BlizzCon uma conversa dos desenvolvedores falando sobre Junkertal The Plan, que foi a comic que saiu do Roadhog com o Junkrat no novo mapa que eles lançaram há pouco tempo. Tem mais uma novidade que vai ter nesse primeiro dia, na sexta-feira do evento, mas eu vou deixar pro final do vídeo porque é a parte mais interessante, na minha opinião. Passando pro dia 4, que vai ser sábado, o último dia da BlizzCon, a gente vai ter a disputa do terceiro lugar da medalha de bronze da Copa do Mundo, e também vamos ter a grande final. Além das finais da Copa do Mundo de Overwatch, os desenvolvedores também vão fazer uma viagem para o passado, falando um pouco sobre o desenvolvimento do Overwatch desde o começo. Então quem sabe eles possam contar pra gente alguns segredos que a gente não conhece ainda sobre o jogo, isso seria muito legal. Além disso, a gente vai ter também no palco as pessoas que fizeram as dublagens do Overwatch. Então possivelmente a gente vai ter entrevistas e algumas coisas sobre os dubladores. Vocês que gostam disso vão gostar bastante dessa atração. E ainda falando um pouco de competitivo, a gente vai ter também uma apresentação, a Blizzard vai falar um pouco sobre a Overwatch League, que é a Liga de Overwatch especialmente feita pela Blizzard. Bom, e como eu falei anteriormente, eu deixei pro final aqui a melhor notícia, e talvez a mais intrigante desse vídeo. No dia 3, na sexta-feira, a Blizzard disse que a gente vai ter uma lootbox gigante no main stage, no palco principal. Então com certeza esse aqui vai ser o maior anúncio da BlizzCon, da parte do Overwatch, porque a gente vai ter anúncios de vários jogos. Então nessa lootbox, o público vai tentar adivinhar o que é, e depois eles vão revelar pra gente o que tem dentro, ou também, não sei né, se é uma lootbox gigante, é porque eles devem colocar alguma coisa ali dentro né. A primeira coisa que eu consigo pensar, que possa ter dentro dessa lootbox, é alguma coisa relacionada com o próximo herói do Overwatch. Eu já falei pra vocês no último vídeo que eu falei sobre o próximo herói, que a Blizzard sempre posta, sempre libera um herói de 4 em 4 meses. E vai dar 4 meses exatamente agora em novembro, e ano passado eles anunciaram a sombra na BlizzCon, foi aquele grande anúncio, eu acho que foi o maior anúncio, e o mais hypado de todos até hoje. Então possivelmente eles vão lançar o próximo herói, vão anunciar esse herói na BlizzCon agora dia 3. Essa é a primeira coisa que eu consigo pensar, sei lá, vai sair um cosplay do novo herói dali de dentro, eu não sei o que vai acontecer, mas é a primeira coisa que eu penso é no novo herói. Bom, um novo herói seria o mais óbvio, mas se a gente pensar numa loucura, alguma coisa que não seja tão óbvia, eu chutaria que possa ser também, sei lá, um Overwatch 2, ou até mesmo um modo campanha pro Overwatch. Mesmo que a Blizzard já tenha dito que não quer fazer um modo campanha, vai que, né? Ela pode ter mudado de ideia, a gente não sabe. E outra coisa que eu fico pensando é que o Overwatch tem uma história muito grande. Então já pensou se a Blizzard anuncia um anime do Overwatch, ou também um filme, uma série? Seria bem doido também, mas é uma coisa assim que eu acho menos provável. O mais provável é um novo herói. Bom, galera, essa aqui é a programação da BlizzCon, eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha que tem nessa loot box gigante, se você acha que vai ser o novo herói, ou se é outra coisa. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Siga a gente também nas redes sociais. Aqui quem falou com vocês foi o Aite, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui! Fui!